Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Venceu o campeão de 87, venceu o legítimo campeão de 87, o Flamengo. O Ministério da Saúde adverte, o Flamengo precisa vencer. Quando o Flamengo vence, todo mundo fica mais alegre, os lares ficam felizes, todo mundo acorda contente com a vitória do Mengão. Galera, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muita coisa para a gente falar sobre o Flamengo. O Flamengo que entra na reta final do Campeonato Brasileiro. A conta é simples, a conta é fácil. Calcula comigo. Veja só se minha conta não é simples. O Flamengo precisa vencer todas as partidas. Simples. Faltam cinco partidas para o término do Campeonato Brasileiro e o Flamengo precisa vencer as cinco. É fácil, é fácil. E aí o Flamengo tem o Internacional, que é o líder, pela frente. O Flamengo vencer nas cinco. A pontuação hoje, que é a diferença hoje, que é de quatro pontos, cai para um. E o Internacional também tem cinco partidas pela frente. Dessas cinco, ele vai tropeçar pelo menos uma vez. Não é possível que o Internacional vai ter pênalti ajudando ele todos os jogos. Diga-se de passagem, já teve dois pênaltis aí nas duas últimas rodadas. Estava um a um contra o Grêmio. Teve um pênalti no finalzinho, pênalti duvidoso. O Internacional foi lá e ganhou. No finalzinho, o Grenalto. No jogo contra o Bragantino, a mesma coisa. Estava empatado. No finalzinho, lá, um pênalti. Mandrake. Mandrake. O Bruno Henrique reclamou no jogo ontem. Por que que no jogo do Internacional tem pênalti, a bola pega na mão e contra a gente é sem querer? O Bruno Henrique mandou o papo, mandou a letra. Galera, é isso. Vamos para dentro. A conta é simples, a conta é fácil, como eu falei para vocês. Cinco rodadas que faltam para o término do Campeonato Brasileiro. E é simples. O Flamengo precisa vencer todas, todas as cinco partidas que faltam para a gente continuar sonhando com o título. E dá para ser campeão. É possível, sim, ser campeão neste momento. Vamos dar aquela atualizada em vocês aí. O próximo adversário do Flamengo é o Vasco, já depois de amanhã. Isso mesmo. O Flamengo jogou ontem. O próximo adversário é o Vasco, depois de amanhã. Quinta-feira, 9 da noite. Quero ver quem vai comparecer aqui no canal para assistir o jogo comigo. Valeu? Rapaziada, é o seguinte. Não esqueça de deixar o like, porque só assim o YouTube entende que o vídeo foi relevante para você. E no próximo vídeo que eu postar, ele vai te enviar a notificação. Valeu? E assiste o vídeo todo até o final, porque uma notícia vai puxando a outra. E assim você fica bem informado sobre tudo que acontece no mais querido do Brasil. Rapidamente aqui, a tabela de classificação, para a gente não perder muito tempo. O Internacional, o primeiro colocado, com 65 pontos. O Flamengo, o segundo colocado, com 61. Quatro pontos de diferença, como eu falei para vocês. Tem um confronto direto com o Internacional. O Flamengo ganhando do Internacional cai para 1. E, como eu disse, o Internacional tem que tropeçar. Ele vai tropeçar uma hora. Não é possível que ele vai sair ganhando tudo até o final. E aí eu vou passar aqui os próximos adversários. Tanto o de Internacional, que é o principal concorrente do Flamengo, é o líder. E o Flamengo também, os adversários do Flamengo. O Internacional, na próxima rodada, pega o Atlético Paranaense. Lá na casa do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem jogando muito bem. Vem ganhando seus jogos. Então, esse jogo aí pode ser um jogo decisivo. A próxima rodada pode cair essa diferença para 1 ponto. E o Flamengo pega o Vasco. A gente sabe que o Vasco não está mal das pernas, mas clássico é clássico e vice-versa. Já dizia o filósofo, né? E o restante aí é isso. Internacional, depois pega o Esporte. Vasco, o próprio Flamengo na penúltima rodada. E o Corinthians também na penúltima rodada. Pega o Flamengo e o Corinthians na última rodada. E o Flamengo pega Vasco. Red Bull, Bragantino. Corinthians, Internacional e São Paulo na sequência. Dá para ganhar o Campeonato Brasileiro? É totalmente possível. Não sei se vocês ainda acreditam. Eu acredito. Eu estou confiante. Vamos lá. Seguindo aqui com as informações. Galera, pedi a vocês só um feedback. No vídeo de ontem, algumas pessoas reclamaram do áudio. Fala para mim. Dá só um ok para mim aí. Como está o áudio? Está bom para vocês? Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Algumas pessoas reclamaram. Falaram que estava baixo. Seguinte, galera. Antes de falar aí da preocupação para o próximo jogo, eu quero falar aqui. Eu não vou falar da atuação de todos os jogadores. Do elenco do Flamengo ontem. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. O segundo tempo entrou ali controlando mais um pouco o jogo, na minha visão. Caiu de produção na metade do segundo tempo em diante. Acho que até por causa do cansaço, desgasto. O placar também estava a favor. A saída do Gerson contribuiu para que o rendimento do Flamengo tivesse caído. Mas o primeiro tempo do Flamengo foi simplesmente bom. Muito bom. Assim como já tinha sido o segundo tempo contra o Grêmio. Então o Flamengo precisa entrar focado e entrar com pressão. O Flamengo tem que mostrar que é ele que quer jogar. Ele que quer ser campeão. E ir para cima como fez com o esporte no primeiro tempo. E eu quero destacar aqui a seguinte situação. A gente tem a questão do Rodrigo Caio que não deve voltar contra o Vasco na quinta-feira. Ele segue se recuperando aí. Desde que o Arão entrou na zaga, o Flamengo veio muito bem. E eu quero destacar aqui também o Gustavo Henrique. Porque a gente quase não fala no Gustavo Henrique. Foi muito criticado. A torcida criticou com razão. Criticamos com razão. Porque ele vinha mal, vinha falhando. Mas desde que ele começou a ser titular ao lado do Rodrigo Caio. Antes do Rodrigo Caio se mascar. Depois do Rodrigo Caio se mascou. E ele continuou a titular ao lado do Ilharão. Vocês perceberam que ele vem jogando. A cada partida ele vem melhorando. E detalhe, o Flamengo não tem tomado gols. Se vocês repararem, já há algumas 5, 6 partidas aí que o Flamengo quase não toma gol. Se eu não me engano é um gol só sofrido nos últimos jogos. Então, vale ressaltar a gente quando o jogador vai mal. A gente critica, é normal. Faz parte do processo do torcedor apaixonado no clube. Mas a gente tem que ressaltar aqui também que ele vem jogando muito bem. Diga-se passagem. E que continue assim para a gente continuar elogiando. E aí, eu já quero entrar aqui na questão da preocupação para os próximos jogos. Do time titular que eu acabei de citar aí. Gabigol, Bruno Henrique e Diego. Tem cartões amarelos. Dois cartões amarelos. Eu venho alertando aqui sobre o Gabigol. Se ele tomar o terceiro cartão amarelo, ele fica fora do próximo jogo. Ou seja, se ele jogar contra o Vasco e tomar o terceiro cartão amarelo, fica fora do próximo jogo. É uma preocupação. Porque, como eu disse, ele no Flamengo. O Flamengo é um. Flamengo sem Gabigol é outra coisa. Então, dos jogadores pendurados, a grande preocupação é com o Gabigol, o Gustavo Henrique e o Diego Ribas, que tem dois cartões amarelos. A gente tem que ficar atento. E tem mais preocupações também. É com o próprio Gerson e o Diego Alves, que saiu ontem. A gente viu o Diego Alves sair revoltado ali, porque se machucou de novo. A gente não entende. Parece que esse problema do Diego Alves é crônico. É crônico. Essa é a palavra certa. É crônico. Mas ele será reavaliado hoje no Ninho do Urugu, para saber qual a gravidade da lesão dele. E o Gerson também, que saiu com entorce no tornozelo ontem. Seu preocupa, será reavaliado hoje. A gente não pode perder o Gerson para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Espero que não seja nada demais. Vamos lá. Como eu disse para vocês, quinta-feira contra o Vasco. Nove da noite esse jogo. Próximo adversário do Flamengo. Se o Flamengo vencer, espero que vença. Ganha moral para a reta final do Campeonato Brasileiro. Espero que vença. E aí, para a gente entrar no assunto aqui do Bruno Henrique, e depois falar do Rafinha, Eu queria saber de vocês quem estava comigo lá assistindo a live pelo Instagram ontem. Deixem nos comentários aí para eu saber quem estava comigo lá. Galera, é o seguinte. Olha só. Bruno Henrique poderá ficar fora do restante, na verdade, do Campeonato Brasileiro. Vocês vão entender o porquê. Quem se lembra que na décima primeira rodada, na rodada de número 11, teve um lance contra o Goiás em que o Bruno Henrique, o pé do Bruno Henrique, pegou no rosto de um jogador do Goiás e quebrou, fraturou o nariz. Pois é. Nessa segunda-feira, última, ontem, o STJD Superior Tribunal de Justiça Desportiva reativou o processo desse lance perigoso envolvendo o Bruno Henrique com o jogador do Goiás. Como eu falei para vocês, na décima primeira rodada. Na ocasião, o jogador do Flamengo atingiu o rosto do Bruno, do Goiás, sem querer. A gente sabe que foi sem querer, mas que acabou fraturando o nariz. Anteriormente, o caso já havia motivo para reconhecer a denúncia, de acordo com a comissão disciplinar da entidade. Só que ele foi absolvido. E aí, a procuradoria recorreu ao processo e foi reaberto. O caso envolvendo o Bruno Henrique, o jogador pode pegar um gancho de até seis jogos de suspensão. Cara, a gente não entende, sinceramente. Por quê? Felipe Melo quase quebra a perna ou o pé do jogador. Jogador de São Paulo quase arranca a cabeça do jogador, se não me engano, do Bahia com um soco. Jogador nenhum do Brasileirão é punido severamente, como são os jogadores do Flamengo. E aí, um caso que já tinha sido julgado, já tinha sido absolvido o Bruno Henrique, porque viram que foi sem querer o lance, vai ser reaberto. Cara, por que só com o Flamengo acontece isso? Por que só com o Flamengo? Eu não entendo. Deixa nos comentários aí se você também é desse tipo, que fica revoltado com esse tipo de situação que fazem com o nosso Flamengo. Enfim, eu vou estar acompanhando esse caso de perto. Novas atualizações eu vou estar passando para vocês aqui. Espero que isso não vá para frente, mas estão querendo prejudicar o Flamengo, sim. Vamos falar aqui agora do lateral direito, Rafinha, que quer voltar ao Flamengo. Olha, cara, vou falar uma coisa para vocês. Tem coisas que acontecem só com o Flamengo, né? A passagem do Rafinha pela Grécia, pelo Olympiacos da Grécia, está com os dias contados, né? Isso porque o Olympiacos da Grécia contratou um outro lateral, muito mais jovem, né? O idoso para caramba, bom jogador. E aí o Rafinha, neste momento, perde espaço. Rafinha de 35 anos, que foi para lá, abandonou o Flamengo, que fique bem claro isso. E aí o Rafinha estuda rescindir o seu contrato com o Olympiacos da Grécia de forma amigável para retornar ao Brasil. Tem alguns clubes já de olho no Rafinha. E o Rafinha confessou a amigos próximos que quer voltar ao Flamengo, que a prioridade dele é voltar ao Flamengo. Agora vocês me vejam só. Depois de quase seis meses que ele abandonou o Flamengo, no momento que o Flamengo mais precisava dele, ele abandonou o Flamengo por causa do dinheiro, foi financeiro o motivo da saída dele, ele abandonou o Flamengo. Naquele momento que o Flamengo precisava pra caramba dele, não só dele, como de todos os jogadores. E agora ele quer voltar para o Flamengo. Será que o Flamengo vai querer? Será que você, torcedor, vai querer? Cara, essa notícia me deixou extremamente chateado, porque não dá. Não dá pra você olhar pra um jogador. Gosto muito do Rafinha, sou muito fã do Rafinha, já tive a oportunidade de estar com ele, conversar com ele, já tirei foto com ele, enfim. Mas não dá. Não dá. Saiu no momento que não era pra sair. Na minha opinião, deixou o Flamengo na mão e agora quer voltar aos 35 anos. Pode ser. Eu sei que a paixão do torcedor fala mais alto. Amanhã depois ele acaba voltando para o Flamengo e eu vou estar torcendo por ele, porque ele estava vestindo a camisa do Mengão. Mas nesse momento, eu não trarei ele de volta. Você, deixe nos comentários aí o que você acha, se você traria o Rafinha de volta para o Flamengo. Se ele quisesse vir, você aceitaria ele de volta? Deixe nos comentários aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Galera, um abraço aqui para o Cícero Rodrigues, a Neuma Santos, o Juscelio Oliveira também, Maicon Silva, o Charles Fantoni, que é da família, a Nina Caroli, Josuel Aragão e Ricardo Maria, o comentário no último vídeo. Se você quer seu alô, seu salve, comenta aí também e deixe nos comentários o seu nome, que eu mando um alô para você. Valeu? Grande abraço a todos, saudações brunegas. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.